Gente, eu tô aqui hoje na I Love Souvenirs, que é a loja de souvenirs mais barata de Nova York que eu conheço, que eu mais indico pra vocês porque realmente é muito barata. E além de ser muito barata, eles oferecem desconto pra leitores do blog. Então já mostrei a loja algumas vezes, mas hoje eu vou mostrar com mais detalhes tudo que vocês encontram por aqui e os valores dos produtos também. Pra começar, essa é a loja. O primeiro oficial que eu sempre indico pra vocês. E aqui do lado, essa daqui, que talvez vocês vão ficar pra sempre esse negócio vermelho, é a loja deles também, porque eles cresceram e abriram uma segunda loja. Eu já fiz turn na outra loja, mas hoje eu vou fazer nessa daqui pra mostrar tudo que tem de mais legal pra vocês. Pra começar, vou mostrar pra vocês os globinhos de neve, que aqui são muito baratos. Qualquer lugar que você vai na Valk, esse aqui custando pelo menos 9, 8, 10, 13 dólares. Aqui você compra dois, o que você quiser, por 10 dólares, ó. Dois por 10 dólares, ou cada um por 5,99. Mas eu compraria dois pra dar de presente pra alguém e os dois pra mim. Bonés! Aqui você encontra vários bonés, esse aqui é bem baratinho, que é ótimo pra dar de presente. É 1,99 cada um. E tem uns mais oficiais, aqueles do Yankees, que vende aqui também. Esse aqui é pra quem quer dar de presente, que é uma coisa mais simples, baratinha, pra levar de lembrança de Nova York. 1,99. Essa aqui é de uma marca um pouco mais chiquezinha. E são 2 por 10, ou cada um 5,99. Coisa mais fofa! Roupa de bebê! Olha isso! Tá 6,99 cada uma. Tem de várias cores. Olha que coisa mais fofa! A clássica é essa aqui, branca. Ou, né, a preta. Na verdade, não sei se a preta é clássica. Eu finjo que é, mas a clássica é clássica. Essa aqui é a Love New York. Imagens de geladeira. Aqui tem vários modelos, aqueles de foto, que não quebra, tipo, mais resistente. É, e tem esse aqui de formato de quadrinho. Tem outros, tipo, I love New York. Esses com, tem esses de plástico. Tem vários modelos. E são 6 por 10 dólares. O que mais que tem aqui que vale a pena mostrar? Esse descanso de colher pra botar perto do fogão, ó. 6,99 cada um. Essas camisetas, vários lugares vendem, mas vendem uma qualidade bem inferior. Essa daqui, até onde eu sei, ó, é oficial. Licenciado oficial da marca I love New York. Isso aqui, vem esse etiquetinho aqui pra mostrar que é oficial. Tá um pouco mais cara, porque a qualidade é melhor. E é duas por 15, ou cada uma por 9,99. E tem várias cores também. Essas aqui, ó, oficiais da I love New York City, são duas por 25. Tem babador. Olha só que bonitinho esse, de plástico. Tá 6,99. Tem esse aqui com a estátua da Liberdade, Empire State. Tem esse de tecido também. Você não gostaria que a sua avó fosse gostosa como a minha? New York City. Tem várias camisetas, assim também. Estão custando 6,99 cada uma. Esses copinhos de shot, 6 por 10 dólares. Olha esse, de Nova York. Que bonitinho. Geralmente, em lugares que eu vejo, tipo, 4 dólares cada um. Aqui estão 6 por 10. Lápis. Vou escrever como um 5 por 2 dólares. Esses globinhos aqui, ó, que são bem maiores que o outro. São 2 por 20, ou 2 por 19,99. Ou cada um por 10,99. Gente, a maioria das lojas vem do pititinho. Por 10,99. Esse aqui é muito lindo. Olha isso. É muito lindo. Se for fã do Trump, ou do Obama, vocês encontram aqui. 10,99 cada um. 11,99 o Trump é mais caro. Olha que legal esses copos. Não tem preço. Esse aqui, que lindo. Porque tem preço, ó. 11,99. Acho que é térmica, né? Pelo menos eu acho. Não sei. Metal. Porta-retratos. Tem esses pratinhos que minha mãe amava colecionar de viagem. Está. Ah, tá aqui na embalagem, desculpa. É, 9,99 também. Tem vários tipos de porta-retrato. Já esse aqui, que é mais a minha cara. 14. Olha que lindo. Uma estátua, Empire State, One World. Muito legal. Tem esse aqui todo de metal. 14 também. Esse pititinho, também 14. Tudo 14. Olha isso. Muito grande. Esse aqui é 18, toda coberta com a bandeira. Esse aqui é um relógio. Olha que legal. Faz uma utilidade pra estátua, além de ficar só. Em casa, 19,99. E tem a comum também. Tem essa aqui também, ó. Por 19,99. É super pesada, gente. Vocês não têm noção. É muito pesada. E vem todos os prédios principais ao redor. Inclusive as pontes. Muito legal. Da outra vez que eu vim aqui, pedi pra mostrar moletom. Mas eu esqueci. Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de longe. E vou mostrar a média de preço, tá? Pelo que eu estou vendo aqui. São todos na faixa de 24, 29. Tem uns aqui, ó. Que estão em promoção. Acho que ninguém gostou dessa cor, será? Esse aqui está na promoção. E está quanto? 4,99. Mas é pequeno. Outra coisa que me perguntaram muito foi da calça de pijama. Gente, eu tenho uma. Aliás, é rosa. Não é a minha cor favorita, mas eu tenho. E é 9,99 cada uma. E tem branca, preta, rosa mais pink, roxo. Aí tem azul. Aqui, ó. 9,99 cada uma. Lembrando que vocês têm 10% de desconto, tá? Coisa que eu amo comprar aqui são placas de carro. Aqui tem várias. Minha favorita é essa. Acho que tudo que vem escrito é Love New York. Eu falo que é meu favorito. E aqui são 2 por 10. Gente, qualquer lugar que você vai. Já paguei até 15 numa plaquinha aqui na Valky. Quando eu não sabia que aqui tinha plaquinha, eu comprei em outra loja por 15 cada. Aqui são 2 por 10. É muito mais barato. Tem vários modelos legais, ó. Wall Street, I Love New York. Essas bem turistonas aqui, ó. Com os marcos da cidade. E na loja do lado tem mais modelos. Aqui são só os que eu estou encontrando nessa loja. Mas a Love Souvenirs, como vocês viram, tem duas lojas. Além daquelas canecas, temos várias outras canecas. Vários outros modelos. Essas aqui são maiores, ó. Mais pesadonas também. Estão R$ 9,99. Estão mais trabalhadas nas fotos também. Tem vários modelos. Aquela bem turistona. A Nova York era tão cara que eu só consegui pagar. Eu só consegui comprar metade de um copo. Um bloquinhos de Nova York. R$ 3,99. Olha esse amarelinho que fofo pra colocar na bolsa. Olha esse com... Olha esse que fofo com bloquinho e o sinal do metrô da Times Square. E uma canetinha do lado, ó. Vem com uma canetinha. Ótima ideia de presente. Tá R$ 4,99. Mas todos os outros são R$ 3,99. Tirando os que tem caneta. O caneta é R$ 4,99. Quem coleciona caneta como eu, aqui tem várias canetinhas. Olha que bonitinha essa com a estátua. Então, R$ 4,10. Ou cada uma por R$ 2,99. Luva pra cozinhar. Quanto tá? Ai, não tô achando o preço. R$ 5,99. Obviamente tem a Nova New York. Tem o IPD. Tem com a foto. Tem com o mapa do metrô. Tem essa daqui. Temos meias também. Várias meias. Olha que linda essa. Gente. Muito maravilhosa. Quanto tá os meias? Ah, tô na faixa de 5 cada uma. Mas são aquelas meias pra ser especiais, né? Pra usar no dia a dia. Quer dizer, pode usar se quiser, mas... Aquelas mais grossinhas, ó. Como fala isso? Play mat. Como fala? Como fala? Negócio pra não... Gente, como fala isso? Descanso, não. Pra colocar o prato na mesa, né? Jogo americano. 4 por 10. Ou cada um R$ 2,99. Olha essa estátua aqui, ó. 2 por 10. Ela é maiorzinha. Essas aqui são 5 por 10,99. Essas aqui são 2 por 10. Tem essa aqui também, ó. Que bonitinha, menorzinha. Por 2,99. E tem a maior. Por 5,99. Preço de mala. Aqui eu não recomendo comprar, porque tem pouca variedade. Mas é mais pra quem tá, tipo, com emergência. Tá na faixa de... 89. Essa daqui da Via... Via de Mia. Essa daqui é de uma marca que eu não conheço. Gabiano. Tá. É da França, gente. Essa é tudo R$ 39, ó. Porque essa aqui é R$ 89, essa daqui é R$ 89. Mas eu recomendo comprar na TJ Maxx e na Marshalls. Porque tem muito mais variedade de mala por lá. Essas daqui são 7 camisetas de Nova York, ó. Pra dar de presente maravilhoso. Por R$ 10,99. Tipo, 7 camisetas por R$ 11,00, gente. É muito barato. Essa aqui é bem bacana, ó. Legal. Eu não gosto muito coloridona. Senão vai ter vários maneiras mais discretos. Bem bacanas. E muito bom pra dar de presente. Os postais, como eu sempre mostro pra vocês, são R$ 30,00 por R$ 1,00. Olha que lindo esse. Aqui fora tem mais bonés por R$ 1,99 cada um. Chaveirinhos de plástico. Olha esses bem de... Tradicionais de Nova York. Tem com a I Love New York também. São 10 chaveiros por R$ 7,99. É sempre esse preço. Fala que é especial, mas tipo assim, é sempre esse preço. Galera, aqui é muito legal. Todo mundo me conhece. Todo mundo sabe do desconto. Então quem vem fazer compras aqui, é só falar que segue a Marta na hora de pagar. Que vocês ganham 10,6 de desconto. E com sorte, alguns brindes a mais das vezes. Depende de quanto vocês gastam. São muito gente boa. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham conferido um pouquinho mais da I Love Souvenirs. Eu vou deixar o endereço aqui na tela. E no blog tem post de mais descontos especiais pra vocês aqui em Nova York. Não deixe de me seguir lá no Instagram, no Stories. Que eu tô sempre fazendo turma por lojas. E mostrando as novidades daqui em tempo real. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.